Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapidex aqui nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí embaixo, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Aproveita também porque agora no YouTube temos a opção compartilhar. Ó, resolvi fazer o vídeo aqui rapidão. O Pedro já entrou aqui de Enchiridex. Mãe, você sabe que no vídeo não pode mostrar criança, né? Pois é, né? Eu lembro. Eu lembro, aí você entrou de supeto no meu vídeo, né? Então, amor, estou passando aqui rapidinho pra falar pra vocês que amanhã tem um vídeo super legal com a participação do Pedro. Então, se você não está recebendo as notificações, já ativa esse negócio aí. Pedro, vem aqui rapidão. O que a gente vai falar no vídeo de amanhã? Que vai sair amanhã? A gente vai gravar piada. Não, na verdade, aquele que a gente já gravou foi sobre o quê? Baritone. Isso, gente. Olha, o vídeo está surreal. Então, deixa aqui em aberto o convite bem especial pra vocês. O Pedro agora está gostando de gravar aqui. E a gente vai abrir um novo quadro aqui também no canal, né, Pedro? As piadas sem noção do Pedro. As minhas piadas. Né, meu filho? Sim. Só que vai ficar surpresa... Não, você não pode. Vai ficar surpresa pras pessoas poderem assistir. Tá bom? Se não, quando elas forem assistir, já não vai ter mais graça. Porque você já contou. Não é verdade, amores? E, assim... É verdade, sim. Também quero dizer pra vocês que agora a gente está vindo com vídeo aí, pelo menos três vídeos por semana. Eu já contei essa novidade lá no meu Instagram. Só que, porém, ainda não tive a oportunidade de contar pra vocês que são inscritos aqui no meu canal. Que agora as coisas vão facilitar um pouquinho, né? Não prometo vídeos todos os dias, mas pelo menos três vezes por semana a gente terá vídeos. Porque agora eu consegui uma pessoa pra estar editando somente os meus vídeos. Então, assim, aquele peso de sobrecarregação das minhas costas deu uma saída. E eu tenho certeza que com essa pessoa me auxiliando vai me ajudar bastante. E o que eu preciso agora é de muito conteúdo aqui pro canal. Então, Pedro, para de pular. Seu pai já assistiu o vídeo. Então, assim, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, souber de algo bem legal, coloquem aí embaixo nos comentários. Bora se interagir. Bora participar. Como eu sempre disse, esse canal aqui foi feito pra vocês. É nosso. É tudo nosso. Então, deixem sugestão de vídeo porque eu vou amar ver a sugestão de vocês. E vai ser um prazer também estar fazendo a sua sugestão. O Pedro já tá dando tchau, né? Então, tchau. Tchau. E é isso, amores. Agora a gente tá saindo pra... Djalma vai atrás de OVNIs. OVNIs? A gente vai atrás de OVNIs, Pedro. O que que é isso? Alienígenas. OVNIs. OVNIs. E a gente tá se arrumando agora, ó. Olha só pra vocês verem, ó. O Pedro tá indo de... Pedro? Tá indo de pijama, Pedro? Sim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bem legal pra vocês. Porque... O Pedro tá fazendo raiva já, né, Pedro? Tô fazendo não. Tá sim. Tô fazendo não. É, não sei se vocês curtiram, foram lá no canal do Djalma, mas saiu um vídeo surreal, olha. A gente acompanhou o seu Fortaleza pra tomar... Pedro, para com isso, Pedro. Não, a gente tem que ficar, tipo assim, né, ó, chutando pra ver se ele para. Porque tô gravando aqui e o menino fica quieto, parece aquelas criancinhas. Que feio, desobedecendo a mamãe na frente do vídeo. É, beleza, né? Ainda bem que tá todo mundo ouvindo, né, essas crianças de hoje em dia, ó. Mal criada. Mas, não é da gente, né, do governo, né? Se bater, a gente vai preso, né? Então, é assim que acontece. E a gente acompanhou o seu Fortaleza, inclusive eu quero até fazer um vídeo comentando sobre isso. E olha, o trem pegou fogo. Quase deu até polícia. Só que a gente não pode também colocar as imagens, né? Cadê o fogo? Eu, por estar com a câmera, eu gravei tudo. Mas, infelizmente, pra resguardar também até o nosso trabalho, então a gente não vai poder colocar. Mas, assim, o Djalma ainda soltou algumas partes. Inclusive, hoje sai a segunda parte, tá? E foi surreal, gente. Foi bem tenso mesmo. Então, convido a vocês a irem lá no canal do Vai Lá Saber. Vão lá, assistam, compartilhem o vídeo. Tá? A gente tem se esforçado bastante. A gente, assim, porque eu ajudo muito o Djalma nas gravações dos vídeos dele. E a gente tem dado o máximo mesmo, né? Vocês sabem que é muito difícil produzir conteúdo dentro de casa. Porque o negócio do Djalma é rua, é povão. Ele ama estar no meio das pessoas, gravando, fazendo matéria, isso e aquilo. E devido a essa fase que a gente tá vivendo, então tem sido um período muito difícil pra ele. Porque, assim, às vezes ele fica triste. Às vezes ele... Então, assim, eu tive que dar um pause porque o Pedro tá demais. Às vezes ele levanta e ele fala assim... Ai, Kess, eu já não tô bem. Eu já não sei mais o que gravar. Eu já não sei mais o que criar. Então, assim, acreditem em vocês ou não. Mas tá sendo uma luta muito diária, tá? Principalmente pra ele, que não é acostumado a estar inventando coisas, né? Ele gosta de postar coisas que realmente tá acontecendo. E, infelizmente, a gente não tá podendo sair de casa. Então, isso, assim, tem complicado bastante. Tanto o nosso trabalho como a nossa saúde mental, né? Isso tem exigido muito da gente. Eu tô vendo que vai chegar uma hora, assim, que a gente vai pirar. Literalmente pirar. Se a gente já não tá pirando. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas. Eu creio no meu Deus. Eu tenho certeza que ele vai colocar um fim em tudo isso. Tudo vai voltar ao normal. Nós vamos viver felizes para sempre, né? Pelo menos com o nosso trabalho, saúde. Tentando levar alegria e mais alegria pra dentro das casas de vocês. E é isso, amores. Eu passei aqui mesmo. Mais que eu já tô dando um desabafo. Mas eu fico feliz em estar de volta aqui no YouTube. Estar de volta aqui com meus vídeos no canal. E eu conto muito com a participação de vocês, tá? Deixem bastante sugestão de vídeos mesmo. Porque, nossa... Eu tô... Voltei com tudo agora. Tô animada. Tô animada. E eu quero muito que vocês assistam. Principalmente assistam meus vídeos. Deixa aquele like, porque vai me ajudar bastante. Em breve... Não, agora. Eu vou contar uma super novidade pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Que vocês vão ficar felizes por mim. Mas é isso, amores. Vou parar nesse vídeo por aqui. Senão eu vou falar demais. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Beijos. Fui! Fui!